Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Olá galera, eu sou Lula Bonfim. Sejam bem-vindos todos e todas vocês ao canal Extracampo. Voltei para falar mais sobre o Esporte Clube Bahia que joga na noite de hoje contra o Camboriú lá em Balneário Camboriú no litoral de Santa Catarina. O Bahia precisa vencer para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando aí que nesta fase o empate não garante ao Bahia a classificação. Caso o jogo termine empatado, ele irá para a disputa de penalidades máximas, a disputa de pênaltis. O jogo começa às 19h, no início da noite desta quarta-feira e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Esporte V. Você que também tem aí o Premiere por alguma plataforma de streaming também poderá acompanhar a partida porque tanto o Esporte V quanto o Premiere farão a transmissão do jogo. Bem, o Bahia viajou na terça-feira para Balneário Camboriú e levou um elenco grande, levou três goleiros, levou muita gente. Mas quem não foi com o Bahia foi o diretor de futebol do clube, o representante do Grupo City aqui no Tricolor de Aço, o Cadu Santoro. Cadu viajou para algum outro lugar, esteve no aeroporto junto com a equipe, mas não embarcou com a equipe, foi para outro destino que não foi Santa Catarina. E aí a gente já começa a vislumbrar uma movimentação maior do Bahia no mercado, em busca de reforços. O Bahia que negocia com o Marinho, negocia com o Vitor Cuesta, o Bahia que já tentou aí o Luciano Juba do Esporte, são atletas que o Bahia vem buscando no mercado. E eu acredito que essa viagem de Cadu Santoro, não conseguia apurar exatamente para onde foi, tenha relação com essa movimentação do Bahia no mercado de jogadores. E aí vamos falar um pouquinho também dos atletas. Eles não estão concentrados em Balneário Camboriú, onde a partida será jogada. Estão em Itajaí, um outro município do interior catarinense. É lá que o Bahia está hospedado, está se preparando para esse jogo decisivo da noite de hoje. E agora eu trago a provável escalação do Bahia para o conforto de hoje à noite em Camboriú. O Bahia deve ir a campo com Marcos Felipe no gol, André na lateral direita, o Milo de Israel com Marcos Vitor e Gabriel Xavier, e Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo com Rezende, Cauli e Nicolás Acevedo ou Iago Felipe. Um dos dois aí não está certo exatamente qual dos dois deve iniciar a partida. E na frente com Biel, Jacaré e Ricardo Goulart. Esse deve ser o trio de ataque do Tricolor no confronto de hoje à noite pela Copa do Brasil. E agora eu quero deixar um pedido para você que acompanha o Extracampo aqui no YouTube. Se você tem Twitter, siga a arrobaextracampo__br no Twitter. Se você tem Instagram, siga também o Extracampo no Instagram, arrobaextracampo__br. Estamos também nessas duas redes gerando conteúdo para o torcedor Tricolor. E claro, siga também as redes do Guia das Apostas, o nosso grande parceiro é a melhor consultoria de apostas do país. Você pode seguir o Guia das Apostas aí no Twitter para ter as melhores referências de como se portar no mercado de apostas. E é isso pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência. Você que deixou seu like, muito obrigado. Se você não deixou o like ainda, clique no joinha, ajude o nosso trabalho. Deixe seu comentário com sugestão, com crítica, com elogio. E compartilhe o vídeo com seus amigos Tricolores. É também fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, até a próxima e saudações Tricolores.